E aí pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite Mais um vídeo rapidinho aqui pra vocês Hoje eu vou mostrar como revitalizar os plásticos da sua moto De maneira barata, rápida e fácil, sem tempo de cura Tá aqui ó, produto que eu utilizo aqui na minha estética Ele é o Rejuvex, não contém silicone, tá? Não vai grudar sujeira E ele é próprio pra plástico externo, beleza? Então eu tô aqui com a bis da cliente Vou fazer a revitalização pra vocês Eu acho que vocês podem ver que tava bem ressecado Ele já vai cobrindo todo o ressecamento E também vai criar uma proteção Por alguns dias aí na peça Vou fazer só aí uma parte pra mostrar o antes e o depois pra vocês Tá aí ó Olha a diferença Que deu Você que tem o plástico da sua moto ressecado Não quer gastar muita grana Ou você quer colocar aí no seu lavar jato Na sua estética automotiva Um produto de revitalização de plásticos Mais rotativo e com preço super em conta Essa pasta aqui dele rende muito Se você não gosta de muito brilho Você vai vir com um paninho e vai retirar o excesso Como eu vou finalizar a moto toda ainda Eu não vou retirar o excesso agora Vou aplicar nela toda E depois venho retirando o excesso E é isso aí Já deixa o like Qualquer dúvida aí sobre o produto Pode deixar nos comentários Deixa o like Se inscreve no canal E se segue no Instagram